Oi gente, estou chegando aqui na Moda da Casa Brasil para falar da promoção que está rolando de edredons. Pague um, leve dois ou se usado, vale 50% de desconto. Gente, é isso mesmo. Além de você garantir um precinho especial, você ainda pratica o bem. Porque esses edredons usados são doados para as famílias carentes. Bora lá conhecer para ver o que tem de bom? Vem comigo! E olha só gente, a Eridiana vai ajudar a gente aqui para mostrar, porque tem tantas opções lindas na Eridiana. Olha só, geométrico, floral, esse mais masculino, esse aqui também que tem duas cores, olha só, um lado liso, estampado. E esse aqui que está fazendo sucesso, né? Vamos abrir para o pessoal ver? Olha só, para quem gosta de muita personalidade, né Eridiana? Olha só, um lado todo estampado, geométrico. E esse de bichinhos, os amantes de pet. E eu sei que tem muita opção ainda lá no estoque, né? Tem, bastante. Então a gente convida todos para virem aproveitar essa promoção, mas antes tem mais uma promoção especial. E olha só, chegaram esses lençóis lindos. Altemburgo, com 50% de desconto. E aquele lençol que você não precisa passar, não faz bolinhas, seca super rápido, realmente ele é imperdível. Ou tem essa outra opção super bacana, 300 fios também, Altemburgo, além do lençol. E as fronhas vêm sobre o lençol, com 30% de desconto. Então eu faço convite para você vir aproveitar essa promoção especial do Grupo Moda Casa Brasil. Edredons, pague um, leve dois. Ou o seu usado vale 50% de desconto. Vem para cá! 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 Vem para cá!